É uma questão política muito complicada, complexa, emblemática. Isso não é para amador. Eu acho que discutir o processo político brasileiro requer muita, mas muita competência, muito conhecimento e é um embrólio que não tem data para acabar. Eu acho que nem mesmo a eleição de 2018 vai por um fim nisso tudo. E enquanto o Lula não for preso, enquanto o Lula não for detido, esse embrólio vai ser alimentado pela Lava Jato. E a grande missão da Lava Jato é tirar o Lula da parada. Se o Lula for candidato em 2018, imaginas o que pode acontecer? Qual é a tua ideia se o Lula for candidato em 2018? Parece que nada funcionou, parece que nada deu certo. Mas é uma situação muito complicada. Eu acho que a situação brasileira eu vejo, leio muito, procuro me informar, procuro saber, é para consumo próprio. O que eu puder passar, eu passo para adiante, passo para frente. Mas, sinceramente, vejo muita complicação, muita complicação. Não sei que fim nós teremos. Mas é um país tão rico e tão grande que ele vai superar isso aí. Pode acreditar que nós vamos superar isso aí. O Brasil vai superar isso aí. Bronca de Correio, bronca de CUT, bronca de... Vamos superar tudo quanto é tipo de bronca.